E aí galera! E aí galera! Manito! Hermano louco! Bermanos! Bermanos! Bora B galera! Bora agressivar o B! O argentino já fala mais portuguesa que o Skype E aí Bombe! Um DHP! Um DHP! Bombe! Não é caco! Não pode entrar assim um por vez? Não pode né galera! Ok ok bora agora! O cara me matou! Quer dizer então que ele está ficando rata! Vamos pescar! Vamos pescar! Vamos pescar! Já que ele estou marcando para cá real! Ok! 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 O carregador de C-4 está abaixo. Recove o divino de gasolina. O último homem no campo. O último homem no campo. O último homem no campo. O segundo homem no campo. Me lembrou o bug da granada bem Tira o granada, não tira o granada Avança, Kyvee Avança, criação Avança, criação O que é que é que é que é que é que é o granada? Avança Criação E aí Caralho, o cara tá no bom já Ha ha Bom trabalho nessa missão Reload! E aí Bora, bicho, bora, bora Ah, o cara tá ficando onde, manito? Eeeeh... Uno tá ficando em um e outro tá em três Ok Uno, três Bombe 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 Nossa, olha a granada que o cara fez velho Bombe, bombe Rotaciona, rotaciona, rotaciona Vira, 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 vira E aí Acosta, acosta manito Ah, um arma, um arma Tem que ter ido na arma Ah Ah Santa granada E aí E aí E aí Tá aí Calma, calma Calma, calma Vem... Gaive, vem comigo A Oresto vai B Vai B, Oresta Gaive fica comigo A Faz granada Faz granada a janela Volta, volta, Gaive Vem Entra, entra, bomb, entra, bomb Faz granada, entra Vai, mano Vai, mano Meu Deus Volta, volta Não entra, não entra, não entra Segura, volta, vem Pra adicionar Não faz barulho Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vai, vai C4 Vem, C4 As delas. Ah mano, um DHP. O cara me cagou. Indo 3 e 3D. 3D o ultimo. Nice. Caralho. Caralho. Missão completa. B, 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 B. Manito, entra Manito. Tar spawn. Sim, vou entrar, vou entrar. Tar spawn Manito. Fazer granada lá em baixo pra pegar aquele cara lá. Renato! Não entra. Ó, granada. Buraco. Olha a costa, olha a costa aqui. Caralho. Cuidado a granada. Eh, vai. 2, 2, vai. 1, 2, vai. 1, 2, vai. 1, 2, vai. 1, 2, vai. Hover. 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 Eu não consegui Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá 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 Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Tempo, 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 tempo Boa Caralho, outro tava lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vou subir na rampa Fortuna Bombi, comigo Comigo, dentro do bombi Caixa verde, caixa verde Caixa verde, bombi Caralho Scorpion Scorpion é muito burro Corre Corre Tira Despertar Tira Vai ser A, vai ser A de novo. Eu tô morto aqui na... Entendeu? Tô vindo rampa, na... Ai, caca. Tô entrando dentro dentro. Vai pra lá, argentino. Muito medo. Dois medo. Dois medo. Uno mais. Uno de vida. Demos a quadra aí com o Scorpion. Ele tá marcando onde... Manito. Ele tava na saia, então. Ah, Scorpion tá ficando aí, C4. C4, C4. Porra, mano. Um... Reloading! Reloading. Mac, je... Um... 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 E aí E aí E aí E aí E aí Segura, segura a rampa lá, Kai Segura a rampa Suna, tem dois meados Ok E aí E aí E aí E aí Meia Tá na 5, tá na 5, embaixo E aí Aí você encontra aqui, babá Esse quadro tá aqui ou não? Sim, manito Tô olhando aqui Olha ali, olha aqui Ele vai vindo a rampa emanita Objective almost complete Objective complete I'm at, reload E aí 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 Não dá cerveja, não dá cerveja. Tô vindo no meio, dá 4. Dá F8 ali, pelo amor de Deus. Dá F8 galera. Não dá vida. Fua. 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 Fua.